Foram três dias de votação. Nas salas de aula da instituição, docentes e técnicos administrativos garantiram o voto de maneira tranquila. Membros da PESC também participaram do pleito que encerrou às nove e meia da noite de quarta-feira. Meia hora depois, pontualmente, às dez horas, a apuração começou. E a partir daí, muito trabalho e concentração por parte da Comissão Eleitoral Central. Uma por uma, as 26 urnas foram sendo abertas e os votos, computados. Tudo acompanhado bem de perto pelos integrantes da chapa única. O candidato a vice-reitor, Rafael Ren, caminhava de um lado para o outro, observava, parecia tenso. Já a atual reitora, Carmen Lúcia de Lima Helfer, que buscava a reeleição, aparentava tranquilidade em meio aos apoiadores. E essa tranquilidade foi confirmada por volta da uma hora da manhã de quinta-feira, com o anúncio da Comissão Eleitoral. Estão oficialmente eleitos com 89,14% dos votos sim. 26 urnas de 26 estão apuradas. Parabéns, muito obrigado a todos os colegas que participaram. Ao todo, a chapa única foi reeleita com aprovação de quase 90% dos votos a favor. Estou muito feliz. Isso significa uma avaliação do trabalho desses quatro anos e legitimação e confiança e esperança para os próximos quatro. De fato, depois que a gente termina uma campanha que não dura só um mês, ela começa lá em agosto, na decisão de equipe, na decisão de vice. E mesmo nesses quatro anos, com tantas decisões difíceis que nós tomamos, ter esta aprovação, de fato, me faz muito feliz hoje, muito satisfeita e com muita coragem e vontade para os quatro anos. Nós estamos trabalhando em prol dessa comunidade que nos respalda, que confia e que, com certeza, todo o trabalho será dedicado a essa comunidade acadêmica. Mais de 12 mil eleitores estavam aptos a votar. Entre os estudantes, a aprovação foi superior a 34%. Já entre os docentes, mais de 35% votaram sim. Entre os técnicos administrativos e membros da PESC, mais de 9% votaram pela continuidade. Lembrando que o voto de estudantes e docentes tem peso de 40%. E membros da PESC e técnicos administrativos, o peso é 10%. Um sentimento de gratidão para todas as pessoas que nos acolheram durante esses dois meses, praticamente, campanha, como você falou, técnicos administrativos, os professores, a comunidade também. Isso nos traz muitas informações muito ricas que nós vamos colocar também no nosso plano de trabalho. E é uma satisfação muito grande, como eu já disse, durante toda a campanha. Na minha opinião, é uma confirmação pela continuidade do trabalho da equipe que a professora Carmen montou. E nós somos muito motivados para dar continuidade já a partir de amanhã. Amanhã temos o Vivo Unisc. Então a gente dorme um pouquinho e já vamos continuar com o trabalho que a professora Carmen vinha falando nas últimas semanas. Muito obrigado para todos vocês. É um grande orgulho de estar à frente como vice-reitor de uma instituição tão reconhecida quanto a Unisc. A cerimônia de posse dos eleitos será no mês de dezembro e os cargos serão assumidos oficialmente em janeiro de 2018. Um grande agradecimento e dizer que a comunidade conta conosco, que nós estamos prontos para trabalhar por mais quatro anos. Obrigado. 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 Obrigado.